Não sei também, mas não acho que você não é uma gênia. Eu tô sentindo isso, né? Eu também sinto. É de dizer, de entender. Ah, mas eu tô aprendendo só aos poucos. De longe, daqui a pouco a gente... Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse momento